Shhh! Neste momento estamos a ver um ser a interagir com a natureza. Inacreditável. Brilhante. A natureza é fantástica. Neste momento está a vir na nossa direção. Mantenham a calma. Vamos tentar agir normalmente. Nada de movimentos bruxos. Olha, desculpa, o que é que o senhor está a fazer? Não te mexas. Assim que ele vê que nós não representamos uma ameaça, ele vai-se embora. Não se mexam. Você não está a ouvir? Eu estou a falar consigo. Comigo? Só estou a observar. Mas isto não é para observar. Pode continuar o que estava a fazer. Pode continuar. Mas como assim continuar? Eu não vou continuar nada. É que eu estar descansado a fazer cocó e o senhor está-me a observar. Sim, mas não se preocupe que eu não vou interferir na sua natureza. Mas eu estou-me a sentir incomodado. Agradecia que não me observasse. É que isto já não é a primeira vez. Todos os dias vês-me para aqui com essa merda e acatar à minha vontade. Olha, eu vou-lhe ser sincero. Nós estamos aqui a fazer um documentário para a BBC Vida Selvagem e nós achámos por bem recolher algumas imagens. Ah, não me está só a observar? Também me está a filmar. Onde é que está a câmara? Oh, essas imagens não vou passar lá nenhuma. Se não, parte a câmara. Para lá de gravar. Escuta, mantenha a calma que o ser está raivoso. Mantenha a calma que se mantivermos a calma ele não ataca. Oi, salado, mas é só algum animal. Lá por cagar no quintal não quer dizer que seja um animal. Eu até apanho o cocó com uma pá e meto no lixo. Como mamífero faço só o que a entender. Eu só estou a observar. Mamífero? Animal pá, ataqueses um animal. Medes-te a filmar, as pessoas nem pedes autorização. É só algum gorila das costas prateadas. Eu tenho as costas prateadas. Vai lá só tenho as costas prateadas. Tu vai lá só tenho as costas prateadas. Esta criatura é fantástica. Até a descansar é intimidadora. Não chega já? Faz-te conta que ainda estou aqui? Oi, se eu não o conheço de lado nenhum. Como é que o senhor entrou aqui? A sua casa não tem porta? Não tem porta, mas tem ervas até ao teto. Eu tenho cuidado de mijar nos cantos para marcar o território. Mesmo assim entrou aqui. O senhor é um animal fantástico. Sou um animal fantástico? Vai lá ser na terranha cá e dou-te quatro deitadas na cabeça. Estão a ver? Isto é um ataque característico dos gorilas. Até mas tu ficaste com isso na cabeça. Eu disse que era o gorila das costas prateadas, mas estava a brincar. Mais uma característica dos gorilas. Estes seres são muito dados à brincadeira. Tu queres que é que comece aos gritos? Tu queres que é que comece aos gritos? É que depois já ninguém me cala. Acorda a vizinhança toda e tens de pagar um atirador de artes para me desmaiar. Não precisamos de entrar em histeria. Toma-lá outra caixa de bananas. E vocês subscrevam o canal e façam like no vídeo. E se quiserem ver o segundo episódio do podcast é só clicar aí em cima. Para mais informações clique na descrição do vídeo.